E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Deixa eu ver o outro aqui que é... Será que era um ET? Olá Ana, sou super fã do canal e deixo pra limpar a casa à noite, só pra limpar ouvindo os relatos. Ah, um beijo! Bom, me chamo fulana, mas pode me chamar de fulana. Tenho 18 anos e sou do Mato Grosso do Sul. Isso aconteceu comigo faz exatamente um mês. Eu me deitei pra dormir como de costume e logo caí no sono. Tive um sonho que me dá arrepios até hoje e quando lembro me sinto observada. Eu sonhei que a Terra tinha sido invadida por aliens, que não eram nada do bem, não. Eles queriam estudar a cabeça humana e com isso não precisaria do corpo. Então, em um determinado ponto do louco sonho, desceram naves que tinham uma abertura, que abria e fechava embaixo e ela cortava a cabeça de todos os humanos. Eu estava com a minha mãe e com a minha avó e no sonho ela estava muito doente e tínhamos que nos proteger, mas também cuidar dela, porque a tal doença a tinha deixado à beira da morte. Detalhe, a minha avó é morta e eu já enviei a história dela pra você. A minha avó bruxa. Tá. O pior não era o sonho, e sim o medo que eu estava sentindo no sonho. E como num passe de mágica eu acordei, porém eu não conseguia me mexer e nem abrir os olhos. Sabe quando você fecha os olhos mas não está dormindo? Ana, eu imediatamente me lembrei dos relatos em que quando a pessoa passa por isso, começa a orar em pensamento e tudo some. Mas isso não aconteceu comigo. Eu já estava desesperada e não conseguia abrir os olhos. Quando de repente sinto algo levantando a minha blusa e colocando a mão gelada na minha barriga. Ana parecia uma pele de sapo, sabe, meio úmida e gelada. E senti também agulhadas que vinham da canela até a barriga, onde aquela mão estava. Isso parecia durar uma eternidade, e a dor das agulhadas eram insuportáveis. Mas eu não podia gritar e nem me mexer. E do mesmo jeito que começou, parou do nada. Mas ainda demorou um pouco até o meu corpo começar a relaxar e eu retomar os movimentos. Foi quando eu tentei acordar o meu marido, e nada dele acordar. Eu sacudi ele e nada. Então a minha barriga começou a doer demais e eu corri para o banheiro. Ana me deu diarreia com sangue. Isso mesmo, muito sangue. Eu fiquei com muito medo e liguei para minha irmã. Ela me acalmou e orou por mim e o medo passou. Resolvi não contar nada para o meu marido, pois sempre tenho experiências sobrenaturais e quando conto, ele fica meio duvidoso e isso me entristece. Mas eu queria saber se isso pode mesmo ter sido um ET ou não. Mas se não, o que explicaria tudo isso? Uma entidade ou algo assim? Só sei que isso me dá medo até hoje. Ana, muito obrigado por ler meu relato. Que Deus abençoe e proteja você e sua família. Muitos beijos de luz. Desculpa, Zé, estou escrevendo pelo celular e está difícil esse corretor. Obrigada pelo seu relato. Olha, não sei se te conforta ou se te amedronta, mas eu já li um relato aqui, um ou dois relatos que eu me lembro de a pessoa ter uma experiência desse tipo que extraterrestres estavam lidando com elas, né, de alguma forma, abdômen e tal e a pessoa acorda com diarreia. Não lembro se com sangue, mas diarreia depois do procedimento. Não é o primeiro caso, não, que... Só de relatos, fora que eu não li ainda, porque tem vários livros aqui que falam de abdução. Deve ter aqui também nos livros alguma coisa, sim. Olha lá, sequestros alienígenas, infiltrados, escolhidos, 50 tons de greys. contatos extraterrestres na Amazônia. Então, tem muita coisa, gente. Tem muita coisa. E eu não li ainda isso tudo, mas só pelos relatos que chegam pra mim, eu lembro... Quem aí lembra? Eu não vou lembrar o nome do relato, mas alguma coisa com abdução, assim, que a moça acordou e tava com diarreia também. Ou era um moço. Não lembro. Um ou dois relatos desse tipo. Eu acredito que tal... E você não foi no médico? Tinha que ir no médico depois disso. Fazer um examinho, saber se realmente tá tudo certo, fazer um ultrassom, fazer uma colonoscopia, não é? Eu acho que vale a pena dar uma investigada, assim, porque... Né? Não pode acontecer. Não é normal. Ainda você falou que tinha muito sangue? Né? Tem que dar uma olhada. Sendo extraterrestre ou não. Porque às vezes... Então, eu não sei como funciona. Eles... Nem sempre parece que eles abduzem pra fazer o procedimento lá. Às vezes eles fazem com a gente na cama mesmo. Eles... Ah! Tem um outro relato. Um caso que eu li no livro Intruders. Acho que é no Intruders. Buddy Hopkins. Ali, ó. Intruders. Tem tudo aqui, gente! Buddy Hopkins, Intruders. Eu acho que foi nesse livro que era do meu irmão ainda. Eu tinha uns 13 anos. Morava em Santo André. Se não me engano, foi nesse livro que contava que era... Não sei se eram irmãos ou o que que era. Eles dormiam no quarto. Eram duas pessoas no mesmo quarto. Eu não quero deixar as pessoas com medo, tá? Só tô contando o que eu... O que que aconteceu? Vitória. Acho que puxou o cabelo da P. É... Ele estava no quarto e aí começou... Não lembro o que que foi que a pessoa presenciou. Foi alguma coisa assim que viu ET, viu luz ou não sei. E aí a outra... E ele olhava pra pessoa que estava no quarto junto. Não lembro se era irmão, se era irmã que estava do lado. E não... E a pessoa não acordava. E a pessoa pensava Poxa, caramba! Estão dentro do meu quarto. As coisas estão acontecendo. E a pessoa não acorda. Então... A pessoa fica... Tipo, eles dão anestesiada no outro pra fazer o procedimento nesse daqui. Porque a pessoa não acorda. Não acorda. E aí quando essa acordou pensando que talvez fosse um sonho ou alguma coisa diz que tinha... O nariz estava sangrando e tinha sangue espirrado até nas paredes do quarto. Ai meu Deus do céu! Então foi algum procedimento onde eles enfiaram os negócios no nariz da pessoa lá e tudo mais. Um outro caso que eu não lembro aonde que eu li também eles estavam num carro e aí veio... Bateu a luz lá e a pessoa ficou ali paralisada. Olhando aquilo. E eu olhava pro lado e a pessoa do lado dela também... Assim... Anestesiou, paralisou, desmaiou, sei lá. Não conseguia contato. Não conseguia que a outra pessoa acordasse. E a outra pessoa não lembra de nada e ela falava Mas desceu uma luz aqui. Fez isso, isso, aquilo. E a outra não viu nada. Então... Não acontece, né? Me conta! Gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo? Sempre com respeito, por favor! Além do like, é claro! E aí E aí E aí Obrigado.